Fala, Nação Santia! Está chique na bota? Quer dizer, não tem nada chique, né? O Santos vai e me perde para o Atlético Paranaense 3x0, fora o vexame, fora a postura tática. O vídeo de hoje é também sobre o pós-jogo entre Atlético Paranaense 3x0, mas também o título é Boletim Santástico. Todas as notícias do Santos até o momento em um só vídeo. Então, já vai compartilhando este vídeo aí, já deixa o seu like. E lembrando, se você não for inscrito no canal, se inscreva. E você já sabe, né? Meu nome é Diego Tenório e esse é o seu canal Santos Eterna Paixão, o canal que fala do nosso peixão. A primeira notícia aí, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês, além, obviamente, da derrota do Santos para o Atlético Paranaense, derrota essa difícil de digerir, né? Apesar de que, com todo respeito aos amigos do Atlético Paranaense, não vejo como um elenco muito superior ao Santos. Com exceção de Fernandinho ali no meio de campo e o goleiro Benton, está no mesmo patamar que o Santos. A diferença é que conseguiu ser mais efetivo e ter mais pontos. Pessoal, é o seguinte, essa derrota que o Santos custou caro. O Santos teve muita sorte, Bahia perdeu, Vasco perdeu também. E assim, continua o Santos na 15ª colocação. E vai para a última rodada, que é na quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, diante da equipe do Fortaleza, dependendo apenas de si. O Santos ainda pode estar vivo, ainda pode escapar. Tem grandes chances, eu acredito que não cai, até porque o adversário direto que está mais próximo de cair, que é a equipe do Bahia, vai enfrentar a equipe do Atlético Mineiro, que ainda está vivo pelo título, né? O Atlético precisa ganhar e torcer para o Palmeiras não pontuar. Então, o Atlético vai jogar e apostar todas as fichas nesse jogo diante do Bahia. Então, o Bahia não terá vida mole. Isso é o que nós esperamos, né? Se o Bahia perder, o Santos pode até perder também, que não vai ser rebaixado. Mas, ainda assim, isso nunca aconteceu na história do Santos, né? O Santos chegar na última rodada com risco real, iminente de rebaixamento. Então, o Santos é um clube centenário, é o ano do falecimento de Pelé, e o clube, a torcida, não merece mais esse vexame. Mas parabéns para a gestão Andrés Rueda, porque o culpado é ele. Essa má gestão. O triâneo dele foi horrível. O Santos não brigou por nada. Ele assumiu o Santos, que foi vice-campeão na Copa Libertadores, e entregou o Santos, quase caindo no Campeonato Paulista. Perdendo o clube do ano na última rodada, com chances de classificação, inclusive. E também entrega o Santos à beira da segunda divisão. Vocês têm noção do que pode ser isso daí? Pode ser um marco para a história do clube negativo. Ele pode entrar para a história do clube como o pior presidente da história. Aliás, eu vou até me retratar aqui. Ele já é o pior presidente da história. Nem o Dílio, que teve gestão temerária, de acordo com os afastamentos. Nem a gestão do Orlando Rolo, do Pérez. Deixa eu ver quem mais. Olha, passaram tantos perebas aí. Mas esse, esse, conseguiu se superar. Conseguiu se superar. Não dá. Pessoal, final de jogo. Atlético 3, Santos 0. Eu quero chamar a atenção para um detalhe nesse jogo. A substituição do Marcelo Fernandes. Primeiro que foi tardia. E segundo, tirar o Dodô e colocar Mendonça. Esse cara já provou que não serve para vestir a camiseta do Santos. E o gol saiu nas costas dele. O terceiro gol. Ridículo, ridículo. Não dá para aceitar. E o Marcelo Fernandes? Quando tem que elogiar, a gente elogia. Mas quando tem que chamar a atenção, vamos chamar a atenção. Pô, Marcelo. Mexeu tarde, mexeu mal, hein? Muito mal. Me ajuda. Solteldo de atacante. Pulo furco de meio campo. Pelo menos foi isso o desenho do segundo tempo. E que isso, cara? Nem vou falar de Lucas Braga, tá? Nem vou falar nada contra a pessoa, mas contra o jogador. Não dá, não serve para jogar com a camisa do Santos. Eu espero mesmo que o Santos não caindo, seja feito uma reformulação no elenco. Porque da forma que está, o clube não merece a torcida que tem. Porque ontem os caras perdendo, acabou o jogo, a torcida apoiando, aplaudindo, incentivando o clube. Olha, a torcida do Santos, parabéns. Agora, o clube, esse time horroroso, não merece, não. Não merece a torcida que tem. Quissá que nós não caiamos e que nós possamos fazer um pós-jogo de Santos e Fortaleza. Obviamente, comemorando e muito a permanência na Série A. Aliás, vou trocar a palavra, não comemorando, né? É o mínimo que essa gestão do Rueda e que esses jogadores horríveis devem fazer. E alguém fala, horrível? Horrível, porque dá para contar no dedo. Dá para contar no dedo os jogadores que realmente estão honrando a camisa. Dá para contar no dedo. Não dá para dizer que o Soteu do honra a camisa. Aliás, o Soteu do honra. Não dá para dizer que Mendonça honra a camisa por um honra. O cara está ali puramente por dinheiro. E eu garanto que se o Santos cair, ele é o primeiro a sair fora. Não vai ficar. Vai abandonar o bar. Horrível. Fora Mendonça. Fora Rueda. Bom, vamos lá, gente. Uma outra situação agora é a questão do Marcos Leonardo. Muitos têm se falado. Eu estou lendo aqui uma reportagem do GE. Que está dizendo o seguinte, né? Que o Marcos Leonardo se atrasa para a viagem e vai ser montado pelo Santos. O atacante perdeu a hora na hora da apresentação para o elenco embarcar na última sexta-feira. E talvez também por esse motivo começou no banco de reserva, né? Ele chegou atrasado coisa de meia hora depois. Na viagem que o elenco estava fazendo para ir na última sexta-feira para a Curitiba. E na verdade é o seguinte, né, gente? Eu estava assistindo o canal do Sormani. Um abraço para o Sormani. E ele falou que as coisas foram bem mais embaixo. O Marcos Leonardo chegou meia hora depois. Chegou insatisfeito porque sabia que estaria no banco. Discutiu com o Galo. Mandou o Galo pegar o baralho, né? Não sei se estão me entendendo aí. Discutiu com o nosso capitão, Thomas Rincón. Deu trabalho no ônibus. Vomitou. Lembrando que eu só estou replicando aqui o que foi falar. Tá bom? Depois eu vou deixar até o link aqui. O vídeo do Sormani para quem quiser acompanhar na íntegra. O que ele disse. Mas resumo da ópera, né? O Marcos Leonardo vai ser multado. Mas nem o clube, nem o jogador ainda se pronunciaram. Mas fato é, né? O Santos não pode deixar isso acontecer. Não pode. Atos de indisciplina não dá. E vamos lá, gente. Outra coisa que isso já é uma notícia positiva, né? É o seguinte, hein? Pituca, hein? Pituca está chegando. O jogador já se despediu do Cachimba Andres. Ficou livre para retornar para o Santos. Ele que é tido... É tido não, né? Já é uma certeza. Já é o primeiro reporte do Santos para o ano de 2024. E deixa eu pegar aqui uma reportagem curtinha do Gé. Do Gé, é isso mesmo? Que diz o seguinte. Pituca se despede do Cachimba Andres. Fica livre para retornar ao Santos. Vamos lá. Primeiro reforço do Santos para 2024. O volante Diego Pituca se despediu do Cachimba Andres. Do Japão. O meia-campista jogou 90 minutos da partida contra o Yokohama. Pela última rodada do campeonato nacional. E se despediu do futebol asiático. Nessa segunda. A conta do clube asiático no Instagram. Postou uma série de mais no jogador brasileiro. E agradeceu pelos serviços prestados ao longo das três últimas temporadas. Abre as praias. Sempre pela equipe. Escreveram os japoneses. Desde que deixou o Santos. Pituca disputou 109 partidas com a camisa do Cachimba Andres. Marcou 8 gols. E distribuiu 10 assistências aos seus companheiros de equipe. Em 2023 o jogador foi titular absoluto. Assumiu a responsabilidade nas bolas paradas. E atuou em mais de uma posição no meio campo. Embora não tenha conquistado títulos. Ele acabou deixando uma boa impressão no futebol japonês. E o Santos vai ser um excelente reforço. Porque o meio de campo. O Pituca vai melhorar em mim. Em julho deste ano o Pituca assinou um pré-contrato com o Santos. Válido por quatro temporadas. Ou seja. 24, 25, 26, 27. Até 2027. Excelente reforço. Tomara que mantenha um padrão. Mantenha um nível aí. A diretoria então do Peixe. Tentou trazê-lo ainda neste ano. Mas a multa de 4 milhões de dólares. Algo em torno de 19 milhões de reais. Pela rescisão do contrato. Foi o que impossibilitou o Santos de trazer o atleta já nesta janela. Agora que está livre no mercado. O volante está se preparando para retornar no Brasil. A expectativa é que ele chegue ainda nesta semana. Para passar as férias com a família. Já em janeiro de 2024. O jogador se apresenta no CT Rei Pelé. Para iniciar os trabalhos. Com seus novos companheiros de equipe. De olho na disputa do Campeonato Paulista. Que é a única certeza que nós temos. E se Deus quiser. Nós vamos conseguir escapar desse rebaixamento inédito para o clube. Essa vaga inédita que ninguém quer. Vamos lá. Mais uma notícia aí. Boa também. O Santos renovou o contrato do nosso M.M. Alisson. O volante Alisson. Ele que se recupera de uma lesão muito grave no joelho. E eu vou pegar também aqui. A reportagem do GE. Que diz o seguinte. Que o Santos estendeu. O DP. Estendeu então o contrato do volante Alisson. Para mais uma temporada. O antigo vínculo ia até o fim de dezembro deste ano. E agora é válido até o término de 2024. Diga-se de passagem. Dos perebas que nós temos aí no meio de campo. Como por exemplo o Rodrigo Fernandes. Sumiu vezes o Alisson. Além de ser o menino da vila. Sabe o que o sonho significa para ele. Não amolece para ninguém não. Ele não toma cartão bista. Igual o Rodrigo Fernandes vem tomando aí. Prejudicando o clube. Ridículo. É outro que. Na minha opinião. Depois que o Santos comprou o indefinitivo. Ele deixou de jogar bola. Assim como o Lucas Lima. Ah Diego. Mas você falou no vídeo anterior. Que o Lucas Lima não podia sair do time. É verdade. Porque perto desse esfera que tem aí. Ele tem uma qualidade técnica melhor. Mas ainda assim. Deixou de jogar. Depois que assinou o contrato com o Santos. Indefinitivo também. O jogador sofreu uma lesão. No ligamento cruzado anterior. Do joelho esquerdo. Em junho. Foi operado. E está sob os cuidados. Departamento médico. Do peixe. Só lembrando que o Santos vai passar. Já está passando por um momento. De transição de poder. Apenas aguardando as eleições. Que vão acontecer no dia 9. E que por sinal. Eu tenho visto nos outros canais. As entrevistas dos candidatos. Muito tem me agradado. Em especial o Rodrigo Marino. Me pareceu de todos. Até o momento. O mais. Sórdido. O mais tranquilo. O mais lúdico. De todos eles. Foi bem específico. Recomendo. Se vocês não viram. Em especial. Eu vou recomendar aqui. O canal do Resenha Santista. Foi da onde eu assisti. Em especial. A reportagem. A entrevista do Rodrigo Marino. E eu fiquei bastante animado. Em relação. A proposta dele. Aquilo que ele pensa sobre futebol. Para o Santos. Já. Para janeiro. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver se eu não. Se eu não esqueci de mais nada. Aqui na reportagem. O jogador que se machucou. Durante o exercício. De sua função. E por ainda estar impossibilitado. De trabalhar. Para as questões médicas. O seu vínculo empregativo. Precisou ser renovado. É um gatilho automático. Que existe aí. Sempre que algum jogador. Se machuca. É. Que tem uma lesão grave. O clube tem a obrigatoriedade. De prorrogar o seu contrato. Desta forma. Então. O Alisson passa a ser uma opção. Para o clube. Já para o ano que vem. E a tendência. É que ele esteja apto. Para entrar em campo. No Campeonato Paulista. Que será disputado. Já no semestre 2024. E se Deus quiser. Também vai jogar o Brasileirão. Porque tá feio. Tá feio. Gente. Deixa eu ver se eu não esqueci de mais nada aqui. Só lembrando que. Se você não é inscrito no canal. Se inscreva. Se você já foi inscrito. Deixa o seu like. Isso ajuda demais. A gente. A divulgar ainda mais conteúdo. Chegar para mais. Jogadores. Para mais. Pessoas que gostam do Santos. Para quem gosta do futebol. Tá bom? Gente. É isso. Tá bom? Logo logo a gente volta. Com mais um Boletim Santástico. Só lembrando que. Amanhã. Nós temos. O que? É isso mesmo. Você que acompanha o canal. Você já sabe. Amanhã nós temos o pré-jogo. Entre. Santos e Fortaleza. O último jogo da temporada 2023. O jogo da ressurreição do Santos. E que se Deus quiser. Nunca mais iremos passar por isso. Porque não dá. Não dá. É isso aí galera. Até o próximo vídeo. Amanhã. Só lembrando. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. E até o próximo vídeo. Fui.